Olá, eu espero que todos estejam bem e em casa. Meu nome é Daniele, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e já tenho vindo há algumas semanas conversar com vocês sobre possibilidades de adaptações do conteúdo sugerido pelo nosso link lição de casa para crianças com deficiência. Bem, hoje nós vamos falar sobre dois níveis de ensino, a educação infantil e o ensino fundamental. Então, para a educação infantil, aqui nesse momento, nós estamos falando sobre o Pré 1 e o Pré 2. Quais são as adaptações que são sugeridas para essas crianças? Bem, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos um documento norteador que vem do MEC, ele chama Base Nacional Comum Curricular. A gente chama ela de BNCC. A BNCC, ela estabelece como Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento para Educação Infantil, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. É, portanto, uma fase de desenvolvimento e exploração. Esses Direitos de Aprendizagem, eles podem ser contemplados em alguns campos de experiência. Quando você olha aqui para sugestões de atividades para o Pré 1 e o Pré 2, a gente consegue observar isso com clareza. Então, tem um tema que o professor escolheu, tem toda uma descrição do que é para fazer com a criança e aí embaixo também tem o objetivo que ele está querendo atingir com essa atividade. Às vezes a gente olha e acha que isso é uma coisa muito simples e às vezes é simples mesmo. Mas o objetivo do adulto aí é estimular e apoiar essa criança. Então, para as atividades das crianças do Pré 1 e do Pré 2, não precisamos de nenhuma adaptação, porque é o objetivo de que a criança se descubra e que ela explore todas as coisas aqui que o professor está dizendo e ela vai continuar se desenvolvendo de acordo com aquilo que a gente espera. Então, por isso a gente não faz adaptações para crianças do Pré 1 e Pré 2. Continuem confiando no trabalho dos professores aqui da rede, continuem fazendo direitinho, que a sua criança aí em casa vai estar se desenvolvendo no ritmo dela, de acordo com as possibilidades que ela tem. E aí, está tudo bem, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre as adaptações para o quinto ano essa semana. Lembrando que a gente tem observações importantes a serem seguidas. É sempre importante que a gente siga cada uma delas, para que a gente tenha sucesso aí no que a gente vai fazer com a nossa criança, tá bom? Bom, a criança do quinto ano, se ela tem deficiência, é possível que ela não esteja alfabetizada, é possível que ela não escreva, é possível que ela ainda não tenha alguns conceitos básicos de matemática para fazer o mesmo conteúdo da sala, por conta da deficiência. E aí, nesse momento, é que a gente vai entrar com as adaptações, para que ela tenha acesso ao mesmo conteúdo, ao mesmo tema da sala, só que de uma maneira que ela consiga atingir. Então, vamos lá. Para a língua portuguesa, a professora está sugerindo leitura e interpretação de um texto junino. Bom, se a nossa criança não sabe ler, a gente vai fazer a função de ledor, que é aquele que lê. Então, a gente vai ler para ela, a gente vai trazer ela perto da gente e ler com ela, mostrando o texto, a gente vai passando o dedinho, assim, nas palavras e vai estimulando essa criança a ler. A gente mostra também as figuras, isso tudo vai ajudar essa criança a entender o texto. Nós temos aí uma sugestão de vídeo também, que é a origem da festa junina e que é muito legal. Então, a criança não vai ler, mas ela vai conseguir interpretar do que eu estou falando. Bom, a segunda atividade proposta pela professora é um relato junino, onde você vai lembrar de outras festas que vocês tiveram, festas das quais ela participou, de momentos aí que a criança já tenha na memória. Você vai trazer a memória. Você vai funcionar aí como fonte de informação. Então, você pode pegar fotos dela em festas juninas anteriores, em outras escolas, ou até fotos das quais você participou na época que você era estudante, ou depois que vocês já foram juntos. Você vai trazer a memória dessa criança, essas emoções, tá? E aí, temos aqui também um vídeo que fala sobre curiosidade das festas juninas. E a nossa sugestão é que, se a criança não escreve, ela pode fazer um desenho sobre as festas juninas. E se ela consegue, pelo menos, organizar um texto oral com a sua ajuda, você faz a função de escriba, que é aquele que escreve. Para a matemática. Matemática, o professor está propondo problemas com números racionais. Inclusive, tem lá uma tabelinha com números e vírgula. A gente imagina que a criança pode ter essa dificuldade ainda de entender essa relação aqui com os números decimais. Então, a nossa sugestão é que você confeccione moedas de papelão com caixa de leite, caixa de cesta básica, nos valores ali, né? De 1, 50, 25, 10 e 5. E você faça um mercadinho com embalagens vazias na sua casa. Então, vocês vão juntando durante alguns dias. Coloque a criança para participar desse momento, tanto da confecção das moedas, quanto da construção desse mercadinho. Monte o mercadinho com preço. E aí, a nossa sugestão é que você coloque o preço só de número inteiro e 50 centavos. 1, 1,50, 2, 2,50. Ainda não insira as moedas menores. E comece a brincar com essa criança, né? Para ela comprando e vá sugerindo situações, problema, para que ela compre, que ela faça troco, ainda com essas moedas. Se você perceber que a criança está indo muito bem, aí você começa a inserir as outras moedas mais quebradinhas. Tá bom? O segundo tema de matemática são os polígonos. Tem toda uma explicação muito legal do professor. Você vai entender com facilidade quais são os polígonos. Você pode mostrar para a criança o desenho que ele tem lá. E a nossa sugestão é que você faça também com a criança um jogo da memória dos polígonos. Então, vocês vão escolher aí alguns, cinco, seis. Façam duplas, porque daí vocês vão fazer um jogo da memória. Se você puder consultar os nomes dos polígonos, também é bem legal. E aí vocês vão brincar desse jogo da memória, para ela juntar os pares do polígono correto. E se ela for falando os nomes, também é bem legal. A nossa sugestão aqui é que você repita. A repetição é benéfica para a criança e ainda mais para a criança com deficiência. Criança com deficiência, elas podem ter dificuldade de memorização. Então, a repetição é benéfica. Pode repetir quantas vezes quiser. Deixa que ela jogue o jogo da memória com os pais, com os irmãos, com você, sozinha. Deixa que ela repita, ok? Ciências. O tema do professor são projetos de nação, né? Tem algumas imagens que são bem interessantes, que a criança veja, né? E depois a gente sugere que, como a criança não consegue escrever, que vocês pesquisem aí em livros, às vezes da própria criança, que são livros do ano passado, que já estão lá na gaveta, algum material que vocês tenham, figuras que representem a nação, o território brasileiro. Temos sugestão de vídeo, né? E aí, assim, aqui, a próxima, tem algumas questões. Temos uma sugestão de vídeo. E a nossa sugestão é que você desenhe figuras, quer dizer, a criança desenha as figuras, de diferentes raças que se formou o povo brasileiro. É importante que você mostre bastante imagens, os vídeos, e faça um recorte e colagem aí nessa atividade. Bem, se você quiser saber bastante detalhes, tem aquela diquinha que eu já te falei, tem a explicação do professor. Você entende o que o professor quer, e aí você consegue recortar ou desenhar com a criança e atingir os objetivos aí de ciências para essa semana. A sugestão de arte é uma atividade chamada O Olho de Deus. É legal ver também a explicação do professor. É esse objeto aqui, né? Tem toda uma história, é muito comum isso ser feito no Peru. E a nossa sugestão é que a criança faça da maneira dela. Então, siga as orientações do professor. Temos um vídeo aí, bastante cor, e aí não tem nenhuma contraindicação com essa atividade. Não precisa de grandes adaptações. Valorize sempre o trabalho da criança. Isso é bem importante. Inglês, também não precisamos nada de adaptação. Tem sempre o vídeo com a sonoridade, com a pronúncia do inglês. Tem a escrita e aí tem os desenhos para você ver com a criança e falar. Tentem falar, né? Ao invés de pipoca, popcorn. Então, quando você pedir, pega lá para mim o popcorn e vai conversando com a criança. E a criança vai se familiarizando, então, com a leitura. E aí, na hora da escrita, faça o desenho e oriente para a criança copie as palavras, cuidando aí, né? De como é que elas são escritas. E aí, também atingimos o objetivo de inglês para essa semana. Para a educação física, o professor propõe o desafio das expressões. É um jogo bem legal. Minha sugestão é que você leia bem antes. Se você achar que está muito difícil, a gente faz adaptações. Lá, o professor pede para fazer dois tipos de cartões e aumenta a complexidade do jogo. Para a gente facilitar, a gente faz só um tipo de cartão, com coisas que a criança conheça bem, né? O cachorro, um trenzinho, o macaco, a bola, o chuveiro, a casa, né? Algumas coisas que são muito familiares a ela. E faça a brincadeira, como o professor sugere, só com um cartão. Então, ele vai virar o leão, por exemplo, e fazer o barulho do leão. Vai virar a galinha e fazer o barulho da galinha e assim por diante. Insira a criança também na construção desses cartões. Então, peça que ela ajude a escolher. E quando vocês escolherem o leão, já pergunte como é o barulho do leão, como é o barulho do trem, para que a criança já vá criando uma memória daquilo que ela vai fazer. Se você perceber que a criança está andando bem, você pode aumentar a complexidade e fazer também conforme o professor ensinou. É isso. No mais, fiquem em casa, continuem higienizando bem as mãos e compartilhem esse link nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!